Música Vai lá viu Alan, vai lá viu Alan Vem embora, abriu a porteira, vai embora Jordão, Jordão Pra cima meu vilão, joga o braço, joga o braço É como o bando figurino pulou de salão do sai daí Um cowboy decide de um touro vencido Aí juntou a fome com a vontade de comer o Jota Jordão versus Perturbado Já tem Renato Pires, tá aí Ele que já conquistou 4 automóveis, 3 motos, passada perfeita 8 segundos completos, vai ser avaliado Nona Agrofest Show 2017 Prefeitura Municipal, Governo da Reconstrução Prefeito Branquinho E a nota vai chegando com o Hugo Chegando a nota, 89 pontos e meio Chegando a nota, 89 pontos e meio E a nota vai chegando com o Hugo